O que você está vendo? 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 Por aqui? O que você está vendo? 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 ...e ainda por cima estavam discutindo a respeito de um cavalo português. Sobre as corridas... Um prisioneiro? Aqui? Aquele guarda pode ter a chave. O homem não come bem há dias. Eles não são mais uma ameaça, voe livre. O que é que é? Ele foi. Deve estar debaixo de alguma pedra. Ele foi. Não me mate. Por favor, me dê mais tempo. Eu quase descobri. Não se preocupe. Não estou aqui para te matar. O que está tentando descobrir? O livro? Eu disse que não conseguia. Eu não conheço esse idioma, mas ela não me deu uma escolha. Quem? É uma mulher chamada Zahra. Uma das eruditas daqui. O que é esse livro? Qual é o título? Eu só sei que está escrito de uma forma completamente diferente. E eu já vi centenas de línguas. Do jeito que Zahra fala, é mais um artefato ou uma relíquia que um livro. Eu menti sobre o meu progresso para não me matarem. Eu não consigo ler nada. Eu nem sei se isso é um idioma. Onde encontro o Zahra? Eu não sei. Ela pode estar em qualquer lugar da cidade. Eu... Eu só quero ir para casa. Tudo bem. Proteja-se antes que os guardas voltem. Aqui deve ter alguma coisa que possa me ajudar. Essa carta da Horda incita a Aribi. Uma referência inocente? Ou algo mais sinistro? Esse livro me deixa desconfortável. Vou deixá-lo aqui. Essa carta mostra a localização da propriedade da erudita Zahra. É hora de visitar as terras da erudita Zahra e ver se ela está envolvida com a Ordem. Essa máquina estranha. Vi algo parecido na oficina do Ahhmat. 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 Um abraço! Ah. E aí! Oh! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Ah, ah, ah. 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 Outro livro de poesia de Aribi. Ela realmente é popular em certos círculos sociais. Ela definitivamente está ligada à Ordem. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Zahra pode voltar a qualquer momento. Servos, preparem um copo de suco de tâmara com gelo e sirvam com um prato de pão de mel e romãs. E preparem os sais de banho. Ai, eu estou exausta. Hum, o paraíso é onde você o encontra. Aquele velho imbecil com seu disco velho e paciente desesperado. Claro, Zaidati. A verdadeira resposta está nos livros, sempre nos livros. Estou certa, não é? Sempre, Zaidati. Quando eu conseguir a tradução daquele livro, vamos ver quem é o verdadeiro chefe da ordem. Como quiser, Zaidati. Só eu sou o problema. Zahra, a chave. Aí está você. Zaidati. 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 Cyージão. Zaidati. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu os impedi por hora, mas alguém chamado Al-Rabiço está comandando as coisas na Casa da Sabedoria. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.